Esta noite eu tive um sonho Só quando você me acordava E sentava em minha cama Sobre o sonho eu me aditava Quando uma voz suave Em meu quarto eu ouvia Era Jesus que falava E até meu ex-lutava O que ele me dizia E o meu levante agora Era Jesus que me está chamando Vem cuidar do meu rebanho Ele está se dispersando Eu te dei o dom divino De cantar em tua vida Através do teu cantar Do que pode resgatar Minha sombra e minhas credidas Escutei com atenção Tudo o que Jesus dizia Com uma voz bem embargada A Jesus eu prometia Vou sair por este mundo Recorrer todas as nações Através do meu cantar Para que vou procurar Ganhando os corações É por isso meu irmão Que estou cantando aqui Uma mensagem divina Eu vim trazer para ti Pois o tempo está no fim E a porta está fechando Joga teu olho fora Aceita Jesus agora Ele está te esperando Joga teu olho fora Legenda Adriana Zanotto